Pai, muito obrigado Senhor por essa tarde, Pai. Muito obrigado porque o Teu Espírito trouxe cada um aqui hoje, Pai. Eu não creio em coincidência, em sorte ou azar, eu creio em propósitos divinos sendo encontrados, Pai. E aqui estão as pessoas certas, no lugar certo, Pai, debaixo da atmosfera certa, Pai. E nós cremos, Pai, que vamos ser lançados para um novo nível em Você nessa tarde, Pai. Muito obrigado porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós cremos, Pai, em mais luz, mais entendimento sobre cada um de nós nessa tarde, Pai. Para entendermos quem somos, o que temos e o que podemos em Você. Jesus Cristo, muito obrigado pela obra redentiva, porque na cruz foi consumado. Todas as coisas foram feitas a nosso favor. Você foi nosso substituto e você levou o nosso pecado, a nossa doença, a nossa miséria. E hoje nós podemos andar em santidade, em riqueza, Pai, em prosperidade. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por olhos do coração iluminados em nossas vidas, espírito de sabedoria e revelação, Pai. Para conhecermos o que Você tem específico nessa tarde para nós hoje. Muito obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Irmão, você precisa saber que Deus é bom. E sabe o seu futuro? É brilhante. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, grato ao pastor Humberto e aos pastores auxiliares por poder compartilhar mais a palavra do Senhor. E eu sei que não só vocês, mas eu mesmo serei alimentado nessa tarde, porque primeiro Ele falou comigo, e hoje essas verdades vão ficar mais fortes nos nossos corações. Amém? Amém. E hoje eu vou falar um pouco da nossa identidade em Cristo, das nossas realidades da nova criação. Amém? Quantos gostam de ouvir sobre isso? Amém. Quem você é em Cristo? Amém. Uma vez ouvidinho falando que tanta coisa acontece conosco quando a gente nasce de novo, que Deus tem que apresentar nós a nós mesmos novamente. Porque nós não sabemos quem nós somos quando não temos Cristo. Nosso coração, Ele não tem a iluminação do Evangelho. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Algo que eu gosto sempre de falar quando eu ministro é uma frase do irmão Reagan. Ele sempre dizia que quando você se empolga com a palavra, ela começa a funcionar para você. Então, se empolgue com a palavra hoje. Aleluia. Algo vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo a viu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler aqui na revista atualizada. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Fala assim, tudo se fez novo na minha vida. E é engraçado que essa palavra novas é kainos no grego, que quer dizer de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum. Aleluia. Não tem ninguém igual a você aqui na Terra. Você é incomum. Você não nasceu para fazer o que todo mundo faz. Você nasceu para fazer algo diferente. Existe uma marca que Deus criou em nós que Ele não colocou em ninguém. Isso a ciência comprova. Se você olhar a nossa digital, a digital do ser humano, cada ser humano tem uma digital que não se compara a ninguém. Ninguém tem a sua digital, a minha digital, porque existe uma originalidade dos céus em nossas vidas. Deus nos chamou e nos vocacionou para viver algo original, algo que só você pode fazer. Glória a Deus. E sabe, nesse ano do incomum, Deus vai mostrar o quão incomum você é, o quão especial você é para Deus. Eu gosto sempre de imaginar a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não soprou o vento no homem, Ele soprou Ele mesmo dentro do homem. Amém? Ele soprou de dentro dEle, Ele colocou o melhor dEle dentro de você. Por isso eu posso gritar para todo mundo ouvir que eu sou o melhor de Deus. Fala assim, eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E essa palavra novas vai se levantando várias coisas, de um novo tipo, sem precedente. E eu fico imaginando Deus criando a gente e fazendo tantos planos maravilhosos. E sabe, o que Deus criou para você, se você descobrir, você vai descobrir o que é a verdadeira felicidade. Somente em Cristo nós descobrimos a verdadeira felicidade. Enquanto a gente não descobre o que Deus, tem para nós, a gente vai ficar sempre triste, de alguma forma não realizado, mas quando você descobre quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Amém? E aí você vai ver que não precisa de se competir com ninguém, você achar que é melhor que o outro, porque quando você descobre quem você é, você não vai querer ser nenhuma outra pessoa. Aleluia. Fala assim, Deus só unge o que é original. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, nosso futuro começa quando a gente entende o que o céu pensa ao nosso respeito. Sabe, nosso futuro já está traçado por Deus, Deus já preparou algo para nós no futuro, não precisamos nos preocupar, porque o nosso futuro, Deus já está lá, já falou, filho, pode vir, já preparei tudo. E quando você começa a entender pelo Espírito, pelo relacionamento com Deus, pela exposição à palavra, quem você é, nenhuma palavra negativa a mais vai te abalar. Amém? E é isso que Deus quer. E esse versículo ainda fala assim, Eis que se fizeram novas. Pastor Humberto sempre fala dessa parte, Eis que, que é veja. Ou seja, nós precisamos ver que todas as coisas se fizeram novas. Precisamos nos ver como uma nova criatura. Ou seja, a nossa autoimagem não tem que se basear naquilo que você vivenciou e experimentou na vida. Naquilo que seu pai ou sua mãe disse de você. A sua autoestima tem que ser baseada no que a Bíblia diz. Uma autoimagem segundo a nova criação. Amém? Repita isso, uma autoimagem segundo a nova criação. Rapaz, se todos nós pudéssemos nos alimentar com essa autoimagem, não existiria mais insegurança na igreja. Como é que eu vou ficar inseguro sabendo que Deus me ama? Como eu vou ficar ficando inseguro se eu sei que eu sou especial pra Ele? Que existe algo único pra eu fazer aqui na Terra. Não tem como ter baixa estima. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ir lá em Tiago, capítulo 1. Aleluia. A gente não pode criar uma autoimagem baseada na nossa força, baseada no exterior. Nós vivemos de dentro pra fora. A nossa realidade por dentro é maior que a de fora. Aleluia. Tiago 1, 22. Glória a Deus. Posso ler? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Amém? Então essa palavra, a palavra de Deus, é como se fosse um espelho pra nós. Nós vamos ver a nossa real imagem. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, o seu passado não te define. Amém. Deus não consulta o teu passado pra determinar o teu futuro. Amém. E existe uma verdade ainda muito maior do que isso. Antes da fundação do século, Ele já te viu. Amém. Aleluia. E Ele viu que você era especial pra Ele. Então quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais eu me torno como Jesus. Mais eu fico parecido como Jesus. Porque na verdade, Ele já nos fez igual a Ele. Amém. Eu tô falando coisas que vão gerar fé no teu coração. Amém. E essa ousadia vai aumentar em nossas vidas. Amém. Fala assim, a palavra é o meu espelho. Amém. Se eu invertesse esse versículo 23 e 24, que aí Ele fala de uma forma negativa. Aquele que não pratica a palavra é como se Ele esquecesse do espelho. Mas se a gente lêsse o contrário, esse versículo, eu anotei aqui, ficou bem interessante. Aquele que ouve a palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar pra si mesmo sai e não se esquece da sua aparência. Ou seja, você tem que se expor a essa palavra a ponto do que tá aqui dentro ficar tão firme em você e você não se esquecer quando estiver lá fora. Amém? Porque cada palavra de Deus é um convite, é uma experiência com Ele. Aleluia! Então, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha, não sei você, mas isso aconteceu comigo, tá? E talvez só comigo e com minha esposa, com mais ninguém. Mas quando a gente se converte, tantas coisas a gente carrega de pecados e erros que a gente fica lutando com aquilo e acaba tropeçando sempre na mesma coisa. e às vezes a gente fala, caramba, será que eu perdi a salvação? Eu tô errando na mesma coisa, eu me converti, aceitei Jesus e tô errando as mesmas coisas. E eu decidi não desistir de mim. Amém? E eu lembro que tinha certas áreas que eu não conseguia vencer, eu sempre tava pecando sobre aquilo, lutando com aquilo, mas eu percebi que quanto mais eu me expunha a palavra, quanto mais ouvia essa palavra, mais convicção vinha e mais aqueles pecados tinham menos força sobre mim. Amém? Então quanto mais nós nos expomos à palavra, a nossa mente vai mudando e as nossas atitudes vão mudando. E o que acontece? Quando você vê, você já nem faz mais. Você já nem sente mais vontade de fazer aquilo que você fazia antes. Você tá me entendendo? Esse é o poder desse espelho. Você vai olhando pra ele e vai vendo a sua real imagem e você vai sendo transformado à imagem de Cristo. E você não pode desistir de você. Alguém precisava ouvir isso hoje. Você não pode desistir de você. Eu vi um pastor uma vez falando uma confissão que eu gostei e eu queria que você falasse comigo. Ele fala o seguinte, eu creio que os jovens conhecem esse cara e é o pastor Vitor Azevedo e ele fala como um lema da igreja dele. E ele fala assim, eu quero ser como Jesus. Fala isso. Eu quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Ele acredita em mim. Eu não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. Ele acredita nas pessoas. Eu não tenho o direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. Ele fez tudo por amor. Eu não tenho o direito de não fazer tudo por amor. Aleluia! Se Jesus acredita em você, você não tem o direito de não acreditar em você. Aleluia! Glória a Deus! Amém! E se você olhar, o mundo, ele tem feito isso de uma forma humanística. Como assim? Falando para as pessoas, acredita em você, né? Fale que você é o cara que você vai conseguir. Ou seja, usando os princípios de uma forma humanística. Mas nós não estamos envolvidos com princípios humanísticos, nós estamos envolvidos com a palavra eterna, a palavra viva de Deus. e quando você começa a falar e a se ver como a Bíblia diz, coisas começam a mudar do lado de fora. Aleluia! Glória a Deus! Fale a minha segurança está em como Cristo me vê. Aleluia! Você pode abrir lá em Romanos 6, 4. Eu creio que a palavra tem o poder para nos transformar em qualquer área de nossas vidas. Aleluia! Deus é fiel. Aleluia! Deus tem uma novidade de vida para você nessa tarde. Amém! Coisas serão rompidas na tua vida hoje. Amém! Sabe, eu posso ler a Bíblia para você aqui e causar uma experiência você com Deus, mas não substitui em você ter uma experiência com Deus e a Bíblia na sua casa. Amém! Posso ouvir uma bem-mém forte? Amém! Aleluia! Eu lembro que eu via muito a palavra vinha para a igreja todos os cultos e isso dava base e fundamento para mim mas foi eu lendo a Bíblia na minha casa que eu me libertei de muitas coisas de muitos hábitos errados e coisas que faziam eu ficar preso em situações que não eram de acordo com a vontade de Deus. Amém! É você deixar a letra dessa palavra não ser só letra mas ela saltar em cima de você e trazer a vida que ela tem. Amém! Aleluia! Todo mundo abriu Romanos 6,4 Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida. Amém! Então Deus tem uma novidade de vida para você não importa quão coisas boas você viveu Deus tem sempre algo novo para nós Deus não repete o prato Ele sempre tem algo novo Amém! Glória a Deus! E existem dois aspectos na palavra existe o aspecto legal e o aspecto vital você pode ter o conhecimento da palavra e saber que Deus é bom que você é filho dele que você é especial e achar isso muito bonito e especial mas o aspecto vital é você deixar o Espírito Santo gerar isso vida em você ou seja você ouvir o Logos ou seja a palavra a letra mas deixar que o Espírito torna isso rema ou seja a palavra viva dentro de você e você vai deixar de ser apenas um crente ou um membro de uma igreja e vai se tornar a própria palavra de Deus aí na terra Amém! Sabe nós temos que ser a Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia mas nós podemos ser a Bíblia que as pessoas vão ler Amém! Eu quero ser a Bíblia de pessoas que nunca vão ler a Bíblia Amém! E aí sim ele vai ser atraído para Jesus Mas pensa comigo Deus ele sabe quem você é Vocês concordam com isso? Salmo 139 diz que ele conhece a gente de cima abaixo ele sonda nossos pensamentos ele sabe que nos criou quando estávamos na barriga de nossa mãe o nosso ventre sendo formado ele sabe tudo sobre nós ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos Amém! E a Bíblia também diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus Amém! Ou seja Deus sabe quem você é a criação sabe quem você é Deixa eu te dizer algo o diabo também sabe quem você é Lá em Atos não precisa abrir capítulo 19 e 15 um homem tentou expulsar o demônio em nome de Paulo e o diabo falou para ele eu conheço Jesus e conheço Paulo mas você eu não conheço ou seja ele não tinha uma vida com Deus mas Deus o diabo também nos conhece então preste atenção Deus sabe quem você é a criação aguarda para você revelar quem você é o diabo sabe quem você é só falta a gente saber quem a gente é imagina o que vai acontecer quando nós descobrimos quem nós somos coisas sobrenaturais vão acontecer Aleluia! fala assim realeza é a minha identidade Aleluia! servidão fala assim servidão é o meu propósito intimidade com Deus é minha fonte de vida Aleluia! eu vi uma vez um pregador falando para solteiras para meninas jovens e ele falou assim o que te faz uma princesa não é um príncipe aí a menina ficou pensando como assim? é um pai-rei Aleluia! você está me entendendo? então você jovem que está solteira não é um homem que vai te fazer uma princesa mas é o pai-rei que você tem que faz você uma princesa hoje Amém? e você atrai aquilo que você é Amém? foi só um parênteses do Espírito Santo Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! fala assim a graça de Deus me fez quem eu sou e eu amo quem eu sou Aleluia! vai lá em Mateus 11 Aleluia! hoje é uma noite de ceia uma noite de festa Aleluia! o mundo está aguardando nós nos revelarmos como filhos de Deus Amém? o mundo não está esperando pessoas levantarem uma placa de uma igreja eles estão esperando pessoas se levantarem como filhos e filhas originais Deus só unge o que é autêntico e eu creio na autenticidade dos céus vindo sobre nós nessa tarde Aleluia! vira para o irmão que está do seu lado e fala assim irmão Deus não te criou para ser pequeno para ser pequeno Aleluia! quantos creem que vão operar milagres aqui? Amém! Aleluia! seu pai é Deus Aleluia! seu pai é Deus você vai fazer milagres Aleluia! simples assim por que você vai fazer milagres? porque meu papai é Deus eu sou a imagem e semelhança dele Aleluia! sabia que Deus te ama igualzinho ele ama Jesus? ele me ama igual ele ama Jesus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Martinho Lutero falou assim quando eu olho para mim eu não vejo como me salvar mas quando eu olho para Cristo eu não vejo como me perder Aleluia! quanto mais você olha para a palavra não tem como você se perder essa palavra é o caminho a verdade e a vida Aleluia! pastor Bud sempre dizia se você não está se divertindo não é fé você precisa se divertir na jornada se divertir com quem você é aceitar quem você é mas eu erro muito não Deus ele não está consultando os seus erros ele está consultando a graça dele em você não é por meritocracia é pela graça sabe tem muitas pregações não aqui é claro que geram dúvidas nas pessoas as pessoas ouvem ficam pensando como o Eduardo falou o que é que eu estou pecando aquela mentalidade de dúvida mas Deus vem para gerar fé em nós e tem algumas pregações tipo essa daqui a pessoa você ouve assim e na sua mente em mim já veio isso quando eu ouvi pregações desse tipo sobre quem nós somos em Cristo na nossa mente vem assim isso é bom demais para ser verdade é ou não é assim? a gente pensa mas prazer essa é a graça de Deus quando for bom demais para ser verdade é a graça de Deus Aleluia! Aleluia! fala assim graça é receber o que Jesus merecia Aleluia! 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 um ageratão está se levantando aqui nessa tarde em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele Amém? Pessoal você está no reino dos céus Amém? A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor ou seja nós estamos inseridos após a morte de Jesus no reino dos céus o reino está dentro de nós o reino de paz justiça e alegria no Espírito eu sou maior que João Batista Amém? eu sou maior do que Moisés do que Abraão do que Isaac do que Jacó Amém? eles não nasceram de novo como você nasceu precisamos abrir nossa mentalidade para coisas maiores acontecerem abrir o mar não é nada para a obra que Deus tem agora pão cair do céu não é nada existem milagres maiores para acontecer você entende que Deus quer aumentar a nossa mentalidade alarga a tua tenda estende o lugar da tua habitação Deus quer aumentar a nossa mentalidade Isaías 60 22 você pode ser o menor daqueles que nasceram de novo já é o maior Aleluia Glória a Deus estou empolgado com isso estou empolgado com o que Jesus fez por mim isso não é por mérito seu é porque Jesus conquistou isso para nós você não precisa fazer nenhuma força para isso acontecer Glória a Deus hoje a palavra é um pouco mais rápida porque temos a ceia mas eu creio que uma só palavra da parte de Deus pode mudar toda a história da tua vida então fica conectado que coisas grandes ainda vão acontecer nessa tarde Isaías 60 22 diz assim o menor olha você o menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte e o Senhor a seu tempo fará isso prontamente preste atenção o poder que existe dentro de nós é capaz de influenciar uma nação inteira se nós acreditarmos no poder que habita dentro de nós nós somos capazes de influenciar países inteiros o menor vai ser uma nação forte aleluia sabe nós não vivemos de dentro de fora pra dentro vivemos de dentro pra fora as realidades de dentro são muito maiores então você e Deus é maior em qualquer lugar não importa se na sua empresa no seu trabalho na sua faculdade só você é crente você é maioria o menor virá a ser uma nação começa com você mas todo mundo vai se converter aleluia vai lá em Salmos 8 versículo 3 glória a Deus eu amo falar de quem nós somos em Cristo isso me instiga eu vi um homem de Deus falando que você nunca vai sofrer uma overdose de encorajamento eu achei isso incrível você nunca vai receber uma overdose de encorajamento vai te encorajar tanto que então overdose aguenta mais não não Deus ele quer te encorajar até a tampa mesmo pra você fazer obras maiores do que Jesus ele quer nos encorajar pra isso porque ele prometeu obras maiores nós faremos então eu não vou me contentar até eu fazer obras maiores aleluia você é incomum glória a Deus Salmos 8,3 quando contempla os teus céus obras dos teus dedos e a luas e as estrelas que estabelecestes que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste no entanto um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroace amém preste atenção dentre todas as criaturas da terra só Deus é maior que a gente isso é forte ou não é? de todas as criaturas a gente só é um pouco menor do que Deus e é um pouco viu? ou seja a gente tá lá coladinho com ele aleluia 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 tanto que quando ele criou ele fez a criação lá em Gênesis 1 tudo que ele criava ele falava é bom é bom mas quando ele criou o homem primeira coisa ele não mandou a terra criar ele botou a mão e fez ou seja você tem impressão de Deus em você a impressão digital em Deus está em você ele pegou a própria mão ele modelou com a mão dele e ainda mais falou ele não falou que era bom quando criou o homem falou é muito bom uuuh aleluia aleluia glória a Deus vai lá em Salmos 82,6 aleluia fala assim eu só sou um pouco menor que Deus aleluia ele sempre será Deus amém? ele sempre será o maior amém? digno de ser adorado de honrado amém? nós não adoramos homens posso ouvir um amém? amém só Deus é digno de glória e de honra mas precisamos saber que ele nos criou amém? glória a Deus glória a Deus eu não sei você mas essas palavras que eu estou falando para você me curaram de tantos traumas que eu tive na minha vida tantas pessoas falaram coisas negativas para mim eu nasci para resumir aqui que muita gente já sabe eu nasci no contexto pobre e humilde e rejeitado por alguns familiares e falaram que eu ia ser ladrão que eu era um entulho e que não ia dar certo na vida e isso ficou carregado na minha mente a vida toda se eu tivesse levado isso eu teria conquistado o que eu conquistei hoje? você entende o que eu estou falando? foram essas verdades que eu estou falando para você que me trouxeram até onde eu estou hoje e não importa o buraco que você está hoje essas palavras vão te levar para o lugar que Deus te chamou para estar amém? a palavra de Deus ela é uma corda de resgate muitas vezes ela vai nos tirar do lamaçal e vai nos colocar numa rocha firme e vai nos fazer crescer e avançar salmo 82,6 isso aqui é forte viu? aleluia posso ler? eu disse sois deuses sois todos filhos do altíssimo presta atenção aqui você sabia que quando o diabo olha para você ele fica confuso ele olha assim para o Murilo é Deus é Deus é igualzinho a ele aleluia ele fica doidinho o diabo porque ele olha para nós e vê Deus aleluia amém a gente não precisa ter medo do diabo ele é que tem medo de nós a Bíblia diz que o diabo é o atormentador mas nós nascemos para atormentar o atormentador aleluia sabe? nós temos uma marca se você comprar uma camisa boa ela vem com a marca vem lá Dudalina Calvin Klein Dutty Gabbana e você dá um valor alto porque o criador dela é uma pessoa importante não é assim? então quando o diabo olha para você quando os anjos olham para você existe uma marca em você made in heaven o que é isso Rodrigo? traduz aí é feito no céu você rapaz aleluia não é pouca coisa não meu irmão você não é obra recau chutada não você é obra de qualidade salmo 139 diz quão maravilhosas são as tuas obras ó Senhor se alguém falar que você é feio fala eu sou uma obra maravilhosa de Deus amém às vezes chega uma pessoa e fala assim esse cara é muito feio né Rodrigo eu não posso dizer isso porque é uma obra maravilhosa de Deus amém aleluia glória a Deus até para xingar você não vai conseguir mais as pessoas porque a natureza de Deus está encanhada em você amém 1 João 4.17 aleluia fala assim eu sou feito no céu eu não fui feito na Moribeca amém nada contra viu que eu nasci e morava no fundão vê só nada contra o fundão também aleluia não importa o seu contexto não importa a sua família Deus tem um futuro glorioso para você aleluia aleluia 1 João 4.17 vamos ver o que a nova aliança fala sobre quem nós somos nisto em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste amém segundo Jesus é nós somos aleluia fala assim segundo Jesus é segundo Jesus é eu sou eu sou aleluia preste atenção experimenta lê os evangelhos não se identificando com as pessoas que recebem milagres mas se identificando com Jesus que opera milagres amém em vez de você ver a mulher do fluxo de sangue as pessoas tentando tocar Jesus tentando ser tocado por várias pessoas pela mulher do fluxo de sangue sabe que sai poder de você amém glória a Deus então quando as pessoas tocarem em você se prepare para a cura operar amém por isso nunca negue oração porque sai poder de você sai poder de você aleluia amém fala assim eu estou identificado com Cristo amém pastor Janduí falou algo que eu ia falar hoje mas eu anotei de uma forma diferente preste atenção nisso quando você muda o jeito de pensar você muda o jeito de viver ou seja se você deixar essa palavra mudar os seus pensamentos você vai começar a mudar suas atitudes quando você muda o jeito de viver você muda os seus hábitos quando você muda seus hábitos você muda a sua cultura não é mais a cultura do mundo é a cultura dos céus aqui na terra e quando você muda a sua cultura você muda a vida das pessoas que estão ao seu redor aleluia amém sabe nós somos o sal da terra então as pessoas que estão ao nosso redor elas tem fome e sede de Deus e elas vão ver em você a manifestação de Deus aqui na terra quantos aqui já tiveram um encontro com Deus nós devemos ao mundo um encontro com Deus aleluia se você teve um encontro com Deus as pessoas precisam experimentar isso amém glória a Deus aleluia estou animado com isso fala assim a razão pelo qual eu faço milagres é porque papai é Deus aleluia amém aleluia e você vai começar a ver e viver coisas que você não merece você vai começar a ver a graça de Deus na tua vida como nunca antes viver coisas que você não merece graça e favor acrescentado na tua vida porque você atrai aquilo que você é e quando você começa a se ver como Deus vê o céu começa a entrar em operação na tua vida você saber que agora mesmo estão acontecendo milagres aleluia quando você entra no que Deus está pensando a seu respeito e aceita milagres começam a acontecer aleluia fala assim eu vou viver o que eu não mereço aleluia aleluia fala assim eu não posso permitir ter pensamentos na minha cabeça sobre mim que Deus não tem na dele aleluia Deus não pensa que você é fraco amém ele se fez fraco para se tornar forte Deus não te vê doente ele se fez doença para te tornar curado isso é identificação é substituição tudo que Jesus se tornou ele tornou o contrário para você amém você não ele não te vê pobre nem miserável ele se fez pobre para te tornar rico aleluia ele não te vê uma pessoa inferior ele te vê como alguém do nível de Deus da realeza dos céus rei e sacerdote propriedade exclusiva de Deus amém glória a Deus aleluia eu estou muito animado com isso gente aleluia você precisa ruminar essas palavras ruminar essas palavras até isso torna a vida em você vai lá em Romanos 6 14 aleluia muitas vezes a gente pensa que o pecado são regras e coisas que a gente pode ou não fazer mas essa palavra pecado no original é errar o alvo amém é você errar o alvo você sair do propósito de Deus para a tua vida então quando nós aceitamos Jesus o pecado é aniquilado e nós começamos a acertar o alvo daquilo que Deus nos criou para ser amém a Bíblia diz que este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou seja é aquele que dá sentido para nossas vidas é Jesus amém e esse versículo quando eu li ele numa fase da minha vida que eu estava lidando com vários pecados na minha vida eu me libertei totalmente de coisas e nunca mais aquilo me prendeu você entende isso? vamos ver o que vai acontecer com pessoas hoje aqui se você deixar esse versículo torna a vida em você Romanos 6,14 posso ler? pois o pecado não terá domínio sobre vós pois vós não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça aleluia eu entendi que o pecado não tem mais domínio sobre mim quem controla agora não é o pecado é eu que tenho o controle aleluia ou seja o erro não tem mais poder sobre mim agora estou debaixo da graça estou debaixo da graça senão da lei não de regras de fazer isso ou não fazer aquilo mas a graça de Deus me conduz em triunfo gente esse versículo foi tão poderoso pra mim vocês não sabem quanto eu chorei quanto eu li esse versículo eu lembro que ficava lendo e relendo Romanos até algo acontecer na minha vida porque eu entendia que essa palavra de Romanos era minha libertação e eu só precisava entender que eu já estava livre eu já estou livre do pecado por quê? foi assim que Deus me fez aleluia glória a Deus sabe toda vez que você errar se arrependa amém confesse seu pecado mas lembre-se que você não está preso a isso você não está mais debaixo da lei você está debaixo da graça ou seja o acerto é que está sobre você amém a Bíblia diz que Jesus nos livrou do da da lei do pecado e da morte ou seja do ciclo vicioso do pecado ele rompeu o ciclo vicioso do pecado e ele não colocou na lei do espírito e de vida amém ou seja sabe qual foi a revelação que eu tive esses dias pastor Edgley que eu estou no ciclo vicioso do acerto eu tenho tudo para dar certo aqui na terra eu tenho tudo para dar certo o diabo é que tem tudo para dar errado porque o futuro dele já está garantido no lago de fogo de enxofre então não importa quem disse que você não ia dar certo Deus já disse você vai dar certo a lei do espírito de vida opera em você não mais doenças não mais o pecado não mais miséria ele nos livrou da maldição da lei amém fala assim eu estou livre da maldição da lei fala assim eu sou o que a bíblia diz que eu sou eu posso o que a bíblia diz que eu posso e eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho aleluia aleluia e eu queria estimular você já estou terminando qual área da tua vida hoje não tem a produtividade ou seja ela não está dando certo ela não está tendo resultados positivos aleluia sabe o que a bíblia diz sobre isso canta ou mulher estéreo o que quer dizer isso Rodrigo a área que você tem esterilidade começa a cantar o que Deus já fez com você começa a cantar o que a palavra já diz que você pode que você tem que você é e as coisas vão começar a acontecer quando você vê esterilidade na sua vida é hora de cantar é hora de se alegrar porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo ontem eu estava no hospital e a gente foi eu tinha um irmão daqui da igreja não sei nem se ela está aqui que a mãe dela estava lá no hospital internada e eu fui tentar ajudar como médico a parte lá que a gente sempre é solicitado nesse sentido mas eu não consegui ajudar como médico porque não era minha área você entende isso? não era o local do hospital que eu trabalho e não conhecia as pessoas que estavam lá até tentei falar com as pessoas mas eu pensei rapaz eu tenho uma solução para ela eu posso dar uma oração por ela e eu lembro que eu orei e ela estava com sintomas de AVC então ela estava sem mexer um lado do corpo e sem sentir e a gente orou por ela e eu perdi para ela apertar minha mão e ela apertou minha mão amém? e ela estava esperando fazer o exame e eu falei minha irmã maior é o poder que está em você essa leve e momentânea tribulação na tua vida vai dar um peso de glória para você e você vai sair daqui com a grande vitória do Senhor sabe? não importa a tribulação que você está passando hoje é leve e momentânea maior é o peso de glória aleluia maior é o peso de glória que está vindo sobre você não importa se tem algum familiar que está doente hoje eu creio em cura chegando agora aonde ele estiver não importa se rejeitar o teu currículo uma pessoa vai te ligar essa semana e você vai ser chamado aleluia aleluia existe um peso de glória aqui nesse lugar eu queria que o louvor viesse aleluia aleluia e eu recebi uma palavra do Senhor para essa tarde glória a Deus você já pode ficar de pé aleluia para mostrar que eu já estou terminando como o pastor Luciano Subirá fala aleluia Deus está procurando conexões de ouro aqui na terra pessoas que vão acreditar nele a Bíblia diz que Jesus está procurando uma coisa ele está procurando fé na terra será que ele pode encontrar fé em nós hoje? fé em nós mesmos acreditar em quem você é amém? acreditar em quem Deus te criou para ser você foi criado para grandes coisas não existe um filho que foi criado para coisas pequenas a Bíblia diz clama a mim e responder-te-ei e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes aleluia experimenta orar ao Deus dos céus amém? e você vai viver um tsunami de bênçãos na tua vida vê só o que eu anotei aqui deixa o som bem baixinho uma palavra profética Deus está procurando conexões de ouro na terra ele quer que alguém esteja disposto a usar sua fé para eventos sobrenaturais nessa terra tenha um sonho tão grande o suficiente para exigir a intervenção sobrenatural de Deus tenha um sonho tão grande o suficiente para exigir toda a fé presente em seu sistema aleluia se você deixar esse sonho que Deus plantou como semente morrer você vai ficar amargo e zangado mas Deus está te chamando hoje para se regozijar e viver os melhores dias da tua vida amém? Deus ele quer que você creia tão grande que somente ele possa fazer e quando você terminar e olhar só podia ter sido Deus só podia ter sido Deus aleluia aleluia sabe eu sei que muitos tem passado por alguns momentos difíceis aqui na terra situações difíceis mas não se compara ao peso de glória que está vindo sobre você deixa eu ler só isso aqui eu lembrei agora que eu anotei aleluia glória a Deus aleluia aleluia ele é fiel ele é bom aleluia sabe se você está vivendo algo que está além da sua capacidade o senhor está dizendo para você eu vou manifestar o que só eu posso fazer aqui na terra eu não sei qual a pedra que apareceu no teu caminho mas Deus vai usar como um degrau para você ir para um novo nível de glória sabe o que você vai fazer nessa tarde hoje? você vai subir sobre aquilo que você está te atrapalhando hoje essa pedra que está no teu caminho você vai subir em cima dela e Deus vai te catapultar para um novo nível aleluia você pode levantar as suas mãos comece a pensar agora o que é que é uma pedra no teu caminho hoje? Deus te fez muito maior do que isso a palavra te fez muito maior do que isso aleluia você nasceu de novo é uma nova realidade que opera em você é a realidade dos céus aqui na terra obrigado Jesus pelo peso de glória nessa tarde trazendo a realidade dos céus na vida dos meus irmãos você pode orar um pouco em línguas o Senhor está abrindo olhos de pessoas olhos espirituais estão sendo abertos e Deus vai começar a mostrar oportunidades ainda essa semana oportunidades de ouro oportunidades que você nunca teve ei, te prepara filho ei, é chegada a hora é chegada a hora esse é o tempo esse é o tempo oh, aleluia aleluia obrigado Jesus aleluia